Brum, 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 br Claro! É verão! Sim, o verão é demais! Sol, calor... Mas tem um monte de poluição nas ruas. Um limpador de rua pode ajudar com isso. Limpadores de rua são carros de serviço. Nosso limpador tem um tanque de água bem grande, um canhão de água e um borrifador. Ele mantém as ruas limpas. E aí? Hum? Ah! 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 Prabu, o que aconteceu com a baleia? O calor fez a água do lago evaporar. A baleia precisa de água. O limpador de rua vai ajudar. Mas a água do limpador vai acabar antes do calor? Precisamos levar a baleia para o mar. Não conseguimos mover a árvore. O que vamos fazer, Prabu? Vamos usar o canhão de água do limpador de rua. O que é isso? A água do que vai ter? A água do que vai ter? A água do que vai ter? Ah... Ah... Huh? Oh, o Dee... E aí, tá? O que é isso? O que é isso? Prabu, que bom que existe o limpador de ruas Amiguinhos, chega de desenhos por hoje Vai brincar com seus carrinhos